O UFC 283 desse sábado terminou péssimo pro público brasileiro, coisa de filme de terror Porque primeiro a gente viu o Davidson Figueiredo sendo dominado, perdendo o cinturão do peso mosca pro Brando Moreno E depois o querido Glover Teixeira apanhou bastante e perdeu a última chance que tinha pra ser campeão do mundo Ainda se aposentou Repetindo o que fez um pouco antes, o também quarentão Maurício Shogun, que é exemplo do Glover Perdeu pro adversário bem mais jovem e parou Então a grande esperança do público brasileiro de começar 2023 com 5 cinturões lineares do UFC Davidson, Glover, Poatan e os dois da Amanda foi por água abaixo Mas nem tudo é má notícia, porque o UFC 283 no Rio de Janeiro também acendeu a nossa esperança em outros frontes Primeiro porque a primeira defesa de cinturão do Brando Moreno provavelmente será contra o Alexandre Pantoja Que é o número 2 do ranking e vem de 3 vitórias seguidas E pra quem não lembra, o Pantoja finalizou o Moreno na 24ª edição do reality show The Ultimate Fighter em 2016 E em 2018 meteu um 30 a 26 no mexicano Dado esse retrospecto, não tem como o brasileiro não ser favorito Segundo porque os irmãos Bonfim, Marreta e Marretinha, Gabriel e Ismael, um peso leve e um meio médio Podem ser a renovação que tanto precisávamos O Gabriel tem só 25 anos e tá 14-0 invicto no MMA Enquanto o Ismael tem 27 anos e tá 19-3 Sendo que ambos tinham estreias bem complicadas no UFC O Terence McKinney e o Munir Lassice Aí um finalizou no primeiro round e o outro nocauteou no segundo Me pergunto, será que esses irmãos terão tanto sucesso no esporte Quanto o Patrício e o Patrick, Minotauro e Minotouro, Nick e Nate, Antônio e Sérgio Pets Vamos ver, mas gostei do que vi Seguindo com as boas notícias, o Jailton Almeida Malhadinho Que era o maior favorito de todo o card Você tinha que arriscar 8 reais pra receber um de volta no caso da vitória dele Simplesmente arrepiou Shamil Abdurakmovil 15º no ranking dos pesos pesados O Russo tava até 13 quilos mais pesado Malhadinho bateu apenas 105 quilos Mas não fez qualquer diferença Porque apesar do Abdurakmovil ser do Daguestão E ter começado a treinar wrestling no primário A diferença de idade, 31 pra 41 anos A diferença de capacidade atlética e velocidade Gritaram Em alguns momentos parecia até um atleta profissional enfrentando um amador Com 12 segundos de prosa O Russo já havia sido cravado no tablado O primeiro round foi quase tudo na montada Batendo, tentando encaixar Katagatami Ou se equilibrando em cima do adversário bem maior Corpulento Pelo castigo que imprimiu no final do round Um 10x8, claro No segundo round, mais do mesmo Quedou em segundos Ground and pound violento Com direito a frango espalhado E fim de papo O meu ponto é que Malhadinho não teve qualquer dificuldade Absorveu um único golpe contra o 15º de uma categoria que nem é a sua de origem Lembrem-se, ele veio do meio pesado Mas como o peso pesado é uma divisão rasa e o Malhadinho não precisa bater peso A decisão é interessante pra ele aproveitar todo tipo de oportunidade que apareça Dendo assim, o Baiano fez 4 lutas em 11 meses E tem potencial pra avançar bastante nessa divisão até 120kg em 2023 Digo mais, agora que ele é ranqueado Se servem pra ele um Jairzinho Rosenstruck, um Alexander Volkov Ou até um Derek Lewis, pessoal próximo ali do top 10 Ele já chega no top 5 até o final do ano Aí é outro papo O buraco é muito mais embaixo Quando chega na tropa Curtis Blades, Tom Aspinall, Sergei Pavlovich Cyril Gani, John Jones Complica, né? Porque é um pessoal também atlético e muito mais pesado que ele Mas isso é um problema pra outro dia Por hora, o Malhadinho tá em chamas E é, sem dúvida, uma das melhores jovens promessas que o Brasil tem em todo o MMA Quem também tirou onda foi a Jessica Batistaca Que meteu um 30x25, ou seja, dois rounds 10x8 Na Lauren Muff, que era a quarta do ranking até 57kg Isso significa que ela será a número 4 em dois rankings Até 52 e até 57kg Com total possibilidade de correr nas duas divisões Aí tivemos o menino Johnny Walker Que tirou pra nada o nono do ranking até 93kg Paul Craig E encaixou a sua segunda vitória Seguida pela primeira vez desde 2019 Sempre digo, é um cara fisicamente prendado Com apenas 30 anos Que agora recobra a confiança Com maturidade Pode crescer Não desistam do Johnny Walker Ainda assim, acho que o maior destaque da noite entre os brasileiros Foi mesmo o dele Gilbert Bunch Durinho Porque o cara topou uma luta de altíssimo risco E baixa recompensa Sabendo que não bastava vencer Tinha que vencer e convencer E saiu com o rosto completamente limpo Absorveu um total de 4 golpes do Neil Magny Que era o 12º do ranking E vinha de 6 vitórias em 8 lutas E bastou não inventar Foi só entender que o Magny tem problemas crônicos e históricos com o jiu-jitsu Rafael dos Anjos Demia Maia Shavikata Hakmonov E Michael Chiesa já provaram isso Durinho então botou pra baixo Passou, montou e pegou Katagatami justíssimo Com apenas 4 minutos de prosa Nem suou Depois ainda fez no microfone Uma daquelas promoções emotivas Cheias de paixão Que funcionam Desafiando o Kobe Covington Depois disse que o Kobe O Belal Mohamed E o Majidal Rejeitaram enfrentá-lo Pediu a exclusão dos caras Do ranking E deixou um recado muito simples Abre aspas Se você não for top 5 Não digo meu nome Porque não vai durar nenhum round Pra mim a lógica seria Covington vs Hansed Kimaev E Durinho vs Belal Mohamed Mas o Covington não parece muito afim E não sabemos se o Checheno ainda consegue bater 77kg A situação pode acabar dando uma misturada De toda forma Durinho que vai completar 37 anos em julho Tá com pressa Quer lutar o mais rápido possível E provou hoje que tá vivo na corrida pelo cinturão Enfim Por mais que a noite tenha sim Terminado de forma melancólica O UFC 283 ficou longe de ser terra arrasada Pro esquadrão brasileiro E claro Esses são apenas os meus dois centavos O meu ponto de vista O que vocês acharam das atuações Do Durinho Do Johnny Walker Do Malhadinho Da Jéssica Batistaca Dos irmãos Bonfim Eles agradaram Os seus olhos Ou não tanto assim Tô aqui no hype Tô exagerando Comentem livremente Aqui embaixo no vídeo Se inscrevam no canal Pra não perder nenhuma resenha Pra gente chegar aí A 300 mil inscritos E não deixa Não deixa faltar o like Pra recuperarmos aí O engajamento no YouTube Que ficou bem prejudicado Depois dos dois strikes Que levamos Beleza? Esse mês o UFC 283 Colaram mais duas resenhas Eu falei sobre Glover Teixeira Versus Jamal Hill E o Carrano falou Sobre Deisson Figueiredo Versus Brando Moreno 4 Os dois links vão aparecer Aqui do lado Grande abraço a todos Obrigado pela audiência de sempre E até amanhã E até amanhã